Boa noite pessoal, então hoje 16 de setembro de 2022 e eu me chamo Bárbara Domingues, sou sócia proprietária do Dona Zilda Brechó que fica situada em Montenegro no Rio Grande do Sul e nós enviamos pela transportadora Jadlog pelos correios para todo o Brasil. É muito fácil, também trabalhamos com sacolinha sustentável, gente, super fácil, garimpa aqui conosco, faz o pagamento, conversa com toda a família e depois a gente fecha o frete e envia para vocês e vocês ganham muito com isso. Hoje trago para vocês vários garimpos maravilhosos porque a gente está no mês de aniversário, são 10 dias de garimpos maravilhosos com preços bárbaros para vocês. E como é que funciona para garimpar aqui no Dona Zilda, gente, é bem fácil. Eu mostro a peça, falo tamanho material e mostro um código. E vocês podem pedir para nós ou aqui no descritivo do vídeo ou no nosso WhatsApp que é o número 51992-425450. Vocês perguntam para mim, eu digo disponíveis e mando o cardzinho já para vocês com o nosso Pix e eu também tenho o nosso número da Caixa Econômica Federal, vocês podem depositar nas lotéricas tranquilamente. Pessoal, a reserva é 24 horas, não pagou em 24 horas, cai automaticamente, nós estamos em promoção. Então, hoje precinhos maravilhosos, gente, 10, 15, 20. Nós estamos em aniversário, mas quem ganha são vocês. Vamos ver além disso, já falei acho que tudo? Então, vamos lá, vamos começar que hoje o A Noite Promete. E, ah, gostaria de convidar vocês, o pessoal aqui de Montenegro, né? Amanhã estaremos expondo no Parque Centenário aqui em Montenegro, juntamente com a Marte e o Brick na Estação. E domingo estaremos em São Leopoldo, no Sarau do Rio, já lá juntamente com a Alec. E vai ter Tati Portela, Reguizinho, Nath Rutz, pra vocês. Daí na terça-feira retornamos a Montenegro e estaremos lá no Parque Centenário novamente expondo garimpos maravilhosos. Gente, quem quer fazer troca, aproveite, vá lá, leve no mínimo 10 garimpos higienizados. Gente, 10 desapegos, gente, pecinhas que vocês queiram desapegar, tá? Hoje mesmo chegou algumas sacolas pra avaliação aqui no showroom, gente, que só doação. É peças que ou que vocês usariam ainda, mas vocês não estão mais usando porque deixou de servir, não tá mais na moda, tá? Nós avaliamos inverno e verão o ano todo, certo? Então, bora lá? Vamos começar. Vamos começar com esta saia longa, em malha fria, olha só, ela é bem ampla, ela veste tamanho G, até um GG. Tem elástico na cintura, vou aproximar pra vocês verem bem a estampa dessa saia. Apenas 10 reaisinhos, pessoal, essa saia linda. E o código pra garimpo é o código 121. Código 121. Olhem esse cropped, gente, tamanho GG, olhem só, tamanho GG, é uma blusinha mais curtinha, com uma ração frontal. Vou aproximar pra vocês verem a estampa, olha que delicadeza dela, né? É tipo um croppedzinho, ó, uma blusinha mais curtinha, com cintura alta, fica bem legal de usar. Tamanho GG, apenas 10 reais, e o código pra garimpo é o código 167. Código 167. Tem coisas lindas hoje. Deixa eu botar aqui aí. Não caí. Ela tá ca... Tão caindo hoje as coisas aqui. Vamos lá, agora uma camisa. Olhem essa camisa verde. Pessoal, que coisa tão linda que ela é. Ela é um verde água, tamanho GG. Parte de cima aqui, ó, na pala, toda em renda. E a renda também vem aqui no detalhe da manga, como vocês podem ver. Olha que peça linda. Verde água, dois botõezinhos frontais. Linda, linda, linda. Apenas 15 reais essa aqui. E o código pra garimpo é o código 162. Código 162. Amanhã nosso vídeo também vai ser tarde, porque a gente vai vir da feira pra fazer ele. Vamos lá. Outra t-shirt, gente. Olha só, t-shirt tamanho GG. Na cor azul mescla. É só do Mickey e da Minnie. Olhem que linda essa t-shirt. Maravilhosa. Apenas 10 reais. E o código, o cargarimpo dessa peça é o código 159. 159. Vamos lá? Regatinha, pessoal. Deixa eu só ver a marca aqui dela. Aqui, da Júlia Tricô. Olhem só. Júlia Tricô, parte da frente dela é assim. Parte de trás tem esse detalhe aqui com dois botões e um decote V bem grande, tá? Ela é tamanho G. Veste tamanho G. É num crepe de seda bem gostoso, tá? Ele tem... Aqui atrás ele tem uma sobreposição, olha. Fica bem legal a sobreposição. No usar essa peça, no cabide não dá nada. Mas no corpo fica maravilhosa pra usar com uma saia, né? Olhem, vou aproximar pra vocês verem a estampa. Apenas 10 reaisinhos e o código pra garimpo dessa peça é o código 182. Vamos lá vestido. Vamos lá vestido. Repara em vestido hoje. Vestido GG. Opa, calma aí. Tem um vestido circulado no outro aqui. Vestido GG, pessoal. Olhem que vestido lindo, tá? Bem longo. Ele é em viscose no tamanho GG. Vou aproximar pra vocês verem. Um azul bique com rosas. E aqui na parte de baixo ele termina nessa estampa, nesse barrado, ó. Com esse floral vermelho. Mais uma cor mais clara. Veste na etiqueta, gente, tamanho EG. Mas ele veste um GG, ó. GG, como vocês podem ver. Código pra garimpo dessa peça aqui é o código 126. E ele tá apenas 10 reais. 10 reais aí, ó. Gente, regatinha. Tamanho 52 na etiqueta. Detalhe dela, não mais nadadorzinho. Vou aproximar pra vocês verem os detalhes. Olha só. Da Pacific. Tamanho 52. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo é o código 192. Muitas peças de 10 hoje, hein? Fiquem ligadas que hoje tem peças de 10. Vão lá. Vestidinho, pessoal, da Alpes. Olhem que estampa linda. Parte de baixo, ó, com forrinho. Bem animal print. Olhem esse colorido. Olhem que lindo esse colorido, tá? Veste um tamanho PM. Tamanho PM. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo é o código 195. 1, 9, 5. Vamos, bermudinha? Ponta de estoque, bermudinho, bem galine. Veste, pessoal, até um 40, ó. Estica bastante, tá? Bem galine, da Petenate. Essa aqui é um azul. Parte de trás, pra vocês verem, cos alto, tá? Pecinha, ponta de estoque, 20 reais. E o código pra garimpo dessa peça aqui, o código 196. 20 reais, 196. Vamos lá, outra ponta de estoque. Ah, blusinha em viscose, tamanho G, pessoal. Olha que linda essa aqui. Fundo dela é off. Olhem só esse floreado, que lindo. Aplicação em guipir, na manga, como aqui vocês podem ver, ó. Guipir Marsala. Essa camisa vai de tamanho G. Gente, ponta de estoque, peça nova, em viscose, não tem elasticidade. 15 reais na nossa promoção de aniversário. O código é 177. Código 177. Vamos, camisa. Tem camisa. Olhem o que é esta camisa aqui, da All Street. Ela é tamanho M, pessoal. Olhem que linda essa combinação de marrom. Com verde Tiffany, azul Tiffany, né? Olhem que linda aqui. Olhem a manga dessa camisa, que perfeição. Olhem a parte de trás dela. Ela tem uma pegada mais retrô, né? Olhem o detalhe desta peça. Olhem só que peça linda. Vestindo tamanho M, tecido acetinado. Apenas 15 reais no nosso aniversário, Dona Zidobrechó. E o código é 172. O vídeo está saindo um pouquinho tarde, pessoal. Amanhã vai ser mais ou menos nesse mesmo horário, tá? Em virtude das feiras, tá? Então, peço desculpa para vocês, né? Vamos lá! Ponta de estoque chegando para vocês. Blusa tamanho GG. Olha aqui, a pessoal veste até uns 52, 54 até aí. Super ampla. Fundo azul. Olhem só esse floral lindo. Detalhe em guipir, também aqui na manga. Ponta de estoque, peça nova em viscose. Viscolaicra tem bastante elasticidade. Apenas 15 reais, promoção de aniversário. Código para garimpo é o código 163. Código 163. Vamos lá, aqui é mais. Vestidinho. Olhem que lindo esse vestido. Esse vestido é comprimento abaixo do joelho. Veste tamanho M. Ele tem o vestido em costa de fora, regulagem aqui em cima. O busto dele é em viscolaica. Tem bastante elasticidade. Olha esse barrado, que lindo. Em dourado. Maravilhoso. Apenas 10 reais esse vestidinho. Código dele para garimpo é o código 133. 133 é o código dessa pecinha para garimpo. Vamos lá. Eu separei bastante pontinha de estoque. Deixa eu pegar mais uma aqui. Deixa eu achar elas aqui também meio perdidas, né? Ai, olhem essa blusa, gente. Tamanho M na cor pink. Olhem só que linda. Tamanho M na cor pink. Ponta de estoque. Olhem só com esse coraçãozinho. Em oncinha, né? Linda essa peça. Apenas 10 reais. E o código para garimpo dessa peça aqui, ponta de estoque, é o código 156. Um cinco meia. 156. Vamos lá, então. Aqui começou. Aqui. Vamos lá. Outra sainha. Agora sainha de academia, pessoal. Olha que pecinha linda. Shortinho por baixo, ó. O shortinho por baixo, como vocês podem ver. Ela é para academia. Tamanho dela. Vamos ver, né? Se a gente acha aqui, se arrumar. Ela veste até um... Ela veste um M, tá, pessoal? Até um 42, 44. Muito justo, tá? A marca dela, olha. É Dominos. Dominos. Apenas 10 reais. E o código para garimpo é o código 178. 178. E quem gosta de pulsais, olha as minhas amigas pulsais. Puro poder para vocês. Olhem que vestido lindo da Puro Poder. Comprimento abaixo do joelho, vestindo tamanho GG. Olhem essa estampa que linda. Maravilhosa essa estampa aqui, né? Tamanho pulsais para vocês, vestindo GG. Esse vestido apenas 15 reais. E o código para garimpo dele é o 186. 186. Vamos a ponta de estaque? Vamos a ponta de estaque agora, né? Vamos lá que eu sei que vocês amam ponta de estaque. E nós separamos peças. Bárbara, essa é para vocês. Deixa eu pegar um pontinho de estaque aqui. Aqui outra GG, gente. Veste até uns 52, 54 na cor verde. Com esse coração lindo, maravilhoso aqui. Olhem só, gente. Peça super ampla. Ponto de estoque. Corte a laser, a regata, tá? Ela é corte a laser. Bem alongadinha aqui. Apenas 10 reais essa pecinha aqui. E o código para garimpo é o código 152. 152. Querem encher, hein? A gente trouxe o Shein hoje para vocês. Vamos lá, então. Vem uma pecinha linda da Shein para vocês. Olhem o que é esta blusa aqui da Shein. Tamanho 42, gente. 42 na cor amarela. Manguinha dela bufante. Ela tem esse detalhe na frente aqui assim, ó. Lindinho aqui na gola, tá? Veste tamanho 42 da Shein. Apenas 15 reais essa pecinha aqui da Shein. E o código para garimpo dela é o código 139139. E tem muita coisa hoje, hein? Tem mais cores, tem mais cores. Vamos ficar bem tranquilo que hoje tem mais cores. Vamos lá. Vestidinho, pessoal. Vestido tamanho M. Olhem que vestido lindo. Maravilhoso. Estampado na parte da frente. Tem a parte traselizinho nos ombros, nos manguinhas. Tem esse detalhe aqui assim, ó. Envasadinho. Olhem que estampa bem linda. Estampa maravilhosa, gente. Tamanho M. Apenas 10 reais. E o código para garimpo desse vestido é o código 143. 143. Vamos a outra saia longa. Outra saia longa em malha fria. Olhem que saia bonita. O estampo mais fechadinho, né? No preto fundo, tá? Veste tamanho M. Veste PM, né? Malha fria para vocês apenas 10 reais. E o código para garimpo dessa saia aqui é o código 142. Código 142. Vamos dar um vestido? Vamos lá. Eu não sei qual é o vestido. Ah! Daora o vestido. Olhem esse vestido que coisa tão linda. Tamanho M. Malha fria também. Ele é preto com laranja. Tem esse detalhe de amarração, gente, aqui assim, ó. Nas costas. Esse detalhe de amarração é nas costas. Fica bem bonito, tá? Olhem só. A frente dele fica bem linda. Valoriza aqui, assim, a parte dos ombros, né? Malha fria para vocês. Veste tamanho M. Apenas 10 reais. Olhem as promoções de aniversário. E o código para garimpo é o código 188. 188. Vamos à camisa. Vamos lá. Pediram camisa. Hoje tem. Gente, batinha. Batinha no tamanho M. Olhem que bata linda. Fundo preto com estampa floral no rosa. Olhem que bata linda. Tamanho M. Tem uma regulagem aqui embaixo. Linda, linda, linda essa aqui, hein? Maravilhosa essa peça aqui. Apenas 10 reazinhos. E o código para garimpo é o código 128. Código 128. Vamos lá. Mais pecinhas. Vamos lá. Outra regatinha, gente. Animal Print. Ponta de estoque no tamanho G. em viscolaícara com bastante elasticidade. Veste até um GG. Veste 48 tranquilamente. Olha só. Ponta de estoque para vocês. Viscolaícara. Parte de trás é pretinha. Parte da frente animal print de onça. Maravilhosa. Apenas 15 reais. Pecinha nova. Código para garimpo. 169. E vamos a vestido. Vamos a vestido. Gente, aqui no sul. Estou fazendo frio. Setembro com frio, hein? Mas tranquilo. Vamos lá. Vestidinho. Olhem que vestido maravilhoso. Ele veste um PM. E, gente, olha o detalhe dele. Ele é uma pontinha de estoque. Como vocês podem ver, é uma peça nova. Tecido acetinado. Vou aproximar para vocês verem bem. A estampa é bem étnica. A estampa, olha dele. Combinação de cores maravilhosas. Porque o laranja vem com tudo. O laranja é a cor do nosso verão, né? Então, esse vestido lindo, no tamanho, vestindo um PM, ele está apenas 15 reais. E o código para garimpo dele é o código 135. Um, três, cinco. Vamos lá. Vamos numa blusinha? Hum, gente. Olhem só que linda essa aqui. Pontinha de estoque para vocês. Cor basicazinha. Olha esse detalhe de aplicação em pedrarias na parte da frente. Peça nova para vocês, malha PTNAT, tamanho M, apenas 10 reais. E o código para garimpo é o código 187. Um, oito, sete. Lembrando vocês que estaremos amanhã. Amanhã é tarde, tá, pessoal? Amanhã é tarde. Pela manhã nós só vamos montar o estande. Se é tempo, dou umas palhinhas para vocês no Insta, né? Lá no Parque Centenários, fundos juntamente com a Marte Brick na estação. E domingos estaremos lá no Sarau do Rio. Gente, camisa. Olhem que linda essa camisa. Veste tamanho G. Deixa eu ver se vai ser G. Não, tamanho G. Veste tamanho G em voal. Olhem a estampa que linda dela. Tá, em voal. A estampa dela super colorida. E também tem um laranja que é a nossa tendência, hein? Uma calça em alfaiataria, laranja ou nude. Preta com essa camisa, hein? Olha que coisa bem linda que fica, né? Maravilhosa. Apenas 15 reais. E o código para garimpo dessa camisa aqui, tamanho G. É o código 191. Vamos lá, vestidinhos? Vamos lá? Vou pegar um vestido aqui. Vestido em visco, aí que o pessoal é um vestido longo. Parte de cima dele é tomara que caia. E é como vocês podem ver, olha. Ele é longo, tamanho M. Vou aproximar para vocês verem essa estampa. Olha que estampa bem legal, bem colorida. Super verão, tá? Em visco, lá. E para apenas 15 reais. E o código para garimpo desse vestido aqui, pessoal, é o código 170. Tá, 170, 15 reaisinho. Vamos lá, então. O que mais que nós temos? Ponta de estoque. Olha essa blusa aqui, linda. Olha essa estampa aqui. Gente, essa aqui, olhem só. É uma estampa meio acinzentada com esse floral. E ele tem esse detalhe aqui, assim, de abertura na manga. Cada peça é uma peça diferente, olha só. Esse detalhe aqui de abertura na manga. Ela veste até tamanho GG, como vocês podem ver. Mais alongadinha na parte de trás, estilo mullet. Apenas 15 reais. Ponta de estoque. Peça nova. Promoção de aniversário do Dona Zidobrechói. Ela tem como garimpo o código 149. 1, 4, 9. Vamos lá, outra camisa. Animal Print, pessoal. Tamanho... Vamos ver aqui. Tamanho G também, isso. Deixa eu confirmar aqui. Não, tamanho M essa. Tamanho M, Animal Print. Olhem que estampa linda, tá? Em voal. Super tendência. Agora com a novela da Juma, né? O Animal Print veio com tudo. Mas, na verdade, o Animal Print nunca sai de moda. Gente, uma calça preta, uma saia preta, um escarpão. Vestida mega social. Já bota um vestidinho por baixo, vestidinho liso, preto ou marrom. Faz amarradinho com um tenizinho. Tu já tá... É uma sapatilha, tu já tá mais esporte. Apenas 15 reais. Tamanho M. O código para garimpo é o código 181. 181. E aqui ainda dá dica de modas, hein? Ah! Vamos lá, então. Ponta de estoque agora. Camisa plus size. Olha só, tamanho G, G, G. Olhem que peça linda, gente. No verde Tiffany. Fé, amor, saúde e paz. Uma peça que veste até um tamanho 52. Tranquilamente. Com bastante elastano, ponta de estoque, pecinha nova. Apenas 15 reais. E o código para garimpo é o código 154. Código 154. Vamos lá, vestidinho? Ah! Olhem, é outro vestido longo, pessoal. Em malha fria. Esse aqui já é um vestido que veste um PM. Olhem a estampa dele que linda. Vou aproximar para vocês verem. Olhem só. Rica em detalhes, né? Ele é costa de fora também. Tem dois heliosos aqui. Parte de trás dele, ó. Como vocês podem ver. Peça perfeita, gente. Apenas 15 reais esse aqui. E o código para garimpo desse vestido é o código 153. 153. Vamos lá, ponta de estoque? Camisetinha, blusinha. Veja, gente, no tamanho M. Olhem que peça delicadérrimo. Pecinha nova, ponta de estoque. Olhem que estampa bem delicada, né? Bem romântica. E a malha, olhem só. Gente, tecido maravilhoso. Parte de trás dela é partezinha lisa. Apenas 15 reais. Pontinha de estoque para vocês. E o código para garimpo é o código 194. 1, 9, 4. Olhem essa camisa, gente. Veja, gente. No tamanho P da favoritas. Olhem que blusa e camisa linda. A gente lia um P, mas é um P grande. Veste M também. Vou aproximar para vocês verem. Olhem só. A riqueza de detalhes dessa peça. Olhem esse barrado. Que maravilhoso. Ele veste um PM. Apenas 15 reais. E o código para garimpo dessa peça é o código 150. 150. Lembrando, é só nos pedir no WhatsApp. Que é o número 51992425450. Vamos lá. Outro vestidinho. Agora o vestidinho marinho, pessoal. Veste um MG. Olhem que lindo. Abaixo do joelho. Tem esse detalhe aqui, assim, ó. De renda no busto, tá? Olhem que lindo esse tecido. Gente, bem leve. Veste abaixo do joelho. Ele veste um M. Um M, tá, pessoal? Acho que G. Então, mas ele vai ficar justinho. E o código para garimpo dele é o código 155. Ele está apenas 15 reais. 155, 15 reais. Vamos lá, blusinha. Gente, Ema Fioreza. Tamanho P, rendada. Moda gestante. Gente, olhem só. Toda em renda esta peça aqui. Legal para fazer um look. Gente, quem é gestante, essa parte aqui tem elástico maior. Dá para fazer book fotográfico. Também dá para usar, porque, gente, hoje em dia nós fizemos a nossa moda. Gente, ela é rica em detalhes, como vocês podem ver aqui na câmera. Olha que peça maravilhosa. Tamanho P. Apenas 15 reais. E o código para garimpo é o código 179. Código 179. Vamos lá. Olhem que linha dessa aqui é da Love Scarlet. Olha só, uma blusa roxinha. Tamanho GG. Com detalhe em zíper frontal. Maravilhosa. Veste, ó. Tamanho GG. Malha super leve, gente. Olha só essa malha maravilhosa. Apenas 10 reais. E o código para garimpo dessa peça aqui é o código 180. Código 180. Então, vamos lá. Blusa, foi agora? Vamos ao vestido. Ai, olha esse GG. Gente, tamanho GG. Enhame ele. Olhem só a maravilhosa. Ele é maravilhosa. Lembra um animal print. Olha que linda essa estampa. Veste GGG. Maravilhoso esse aqui. Apenas 10 reais. Olhem a nossa promoção. Que a gente é muito bondosa, né? Código para garimpo é o código 189. 1, 8, 9. Vamos lá. Outra camisa para vocês. Agora uma camisa da Mackenzie. Gente, tamanho P. Veste tamanho P. Olhem que estampa linda. Eu adoro essas combinações de marrom com verde e azul, né? Fica maravilhosa, gente. Ele é crepe de seda. Olhem a leveza, a fluidez. Crepe de seda. No tamanho P. Mackenzie. Apenas 15 reais. E o código para garimpo é o código 145. 145 Mackenzie para vocês. E vamos para a pontinha de estoque. Vamos lá. Bermudinha em malha, gente. Super gostosa. Veste tamanho MG. Detalhezinho, ó. Em viezinho listrado. Tá? Ela é em viscolaico. Tem bastante elasticidade. Ponta de estoque para vocês. Apenas 20 reais essa pecinha aqui. E o código para garimpo é o código 140. Código 140. Hoje a gente teve poucas peças de 20. Vocês viram? Hoje a gente teve muito mais peças de 10, hein? Vamos lá o que nós temos aqui. Ponta de estoque no vermelho. Olha só. Ciganinha vestindo tamanho G. Fica coladinho o GG. Mas olha só. Em viscolaico. Detalhezinho. Daquele que faz o ombrinho aqui, ó. Do lado, né? Fica coladinho no GG, tá? Ela veste até um G. Apenas 15 reais. E o código para garimpo é o código 136. Pecinha nova no nosso aniversário. Dona Zilda Brechó. Aqui. Vamos lá. Tem mais umas blusinhas. Gente, blusinha da Fit tamanho P. Olha só que linda. Esse detalhe dela. Olha essa aplicação dela que bonita, né? Maravilhosa. Ela é um rosa mesfrica com branco, né? Veste tamanho P. Apenas 10 reais. E o código para garimpo é o código 131. Um, três, um. Código 131. Olha, tem vestido ainda. Tem, tem vestido. Então, vamos lá. Tem vestido. Vamos continuar tocando, né, gente? Vamos lá. Vestidinho em ribana, gente. Tamanho. É o tamanho único, tá? Veste um PM em ribaninha. Bem básicozinho. Ribana cinza, ó. Mescla, tá? Bem básicozinho. Apenas 10 reais. E o código para garimpo desse aqui é o código 193. 193 para vocês. Vamos lá. O que nós temos aqui ainda? Ah, nós temos outra ponta de estoque. Olha essa t-shirt, gente, no tamanho M. É uma t-shirt mais alongada. As laterais delas são pretas. A parte de trás também. Na frente tem aquele detalhezinho da gota. E aqui é um listradinho, ó. Marinho com branco, ó. Marinho com branco. Vestido tamanho M. Ponto de estoque. Peça nova. Códigozinho para garimpo. É o código 174. 174. Vamos lá. Ah, nós temos camisa aqui. Cortele para vocês. Tamanho. Vamos aproveitar aqui na frente, olha. Gente, eu veste um 46, tá? 46. Não veste 48. Cortele, tamanho 46. Olhem só. Ele é um alaranjado com listrinhas. É uma pegada mais masculina. Mas ela tem essa virada bem ampla da manga. Ficou bem bonito. Linda, linda, linda. Gente, é apenas 15 reais essa peça aqui. Opa, desculpa. Essa aqui, desculpa, tá 10 reais. Da Cortele. Veste com a mãe 46. E o código para garimpo é o 147. 10 reais, tá, pessoal? Promoção de aniversário Dona Zezabrichal. O aniversário é nosso e quem ganha são vocês. Ponta de estoque. Blusinha básica. Em ribana. Tamanho P. Olhem só a corzinha nude. Basicazinha para usar para o baixo. Para o baixo de blazer, né? Ideal. Todas nós temos, né? Essas pecinhas básicas. Ponta de estoque. Peça nova. Apenas 10 reais. E o código para garimpo é o código 164. Código 164. Eu acho que o que eu fiquei devendo para vocês hoje foi... A parte de... Não preparei blazer, né? Mas eu preparo para amanhã, tá, pessoal? Peço desculpas. Vamos usar o vestido. Vestido, gente, esse aqui é da Miss Fitlen. É tamanho 16, tá? Tamanho 16. Olha só. Infanto juvenil, para quem curte. Olha, cheio de coraçõezinhos. Ele encrepe forradinho. Cheio de coraçõezinhos, tá? Infanto juvenil no tamanho 16. Apenas 10 reais. E o código para garimpo dessa peça aqui é o código 171. Código 171. Vamos lá. Ai, gente. Olhem o que é essa camisa no tamanho G. Gente, camisa no tamanho G em algodão. Com essa estampa floral de rosa. Olha que linda. Ela é toda drapeada aqui na parte da frente. Vocês estão vendo? Olha só. Toda drapeada maravilhosa. Veste tamanho G em algodão. Olha, é bem delicada, bem romântica, na verdade. É uma peça bem romântica, né? Apenas 15 reais. E o código para garimpo dessa peça aqui é o código 158. Um, cinco, oito. Vamos ver o que nós temos mais aqui? Nós temos... Vamos deixar para amanhã esses, né? Então, pessoal, com essa peça aqui, terminamos o nosso vídeo de hoje. Nosso vídeo de aniversário. Hoje é o quarto vídeo de aniversário que nós estamos fazendo, né? Peças divinas com um precinho bárbaro para vocês. Amanhã, ou provavelmente hoje de noite não consiga. Quem está vendo o vídeo hoje, o retorno é amanhã pela manhã, tá? Faço para vocês certinho ali, já mando. Vocês já reservem a pecinha de vocês. Lembrando, pessoal, que amanhã à noite tem vídeo também. Domingo também. Segunda e terça. Pessoal de Montenegro, vá no Centenário, nos prestigiar. Nós estaremos sábado e terça-feira. E o pessoal de São Neopoldo, aguardamos por vocês lá no Sarau do Rio, que é na Rua da Praia, gente. Ele no Museu do Rio dos Sinos. Atrás da rodoviária não tem perdida. Tem show com Tati Portela. E aqui em Montenegro tem muitas atrações para vocês. Tem as invernadas que vão se apresentar. Está muito legal a nossa semana farroupilha. Grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.